Ai, que bonitinho! A Mariana C. Almeida mandou. Oi, Graça, tudo bem? Queria saber sobre a sua relação com os filhos do Zezé, como vocês se aproximaram. Você sempre quis ter uma relação com os filhos dele? Parabéns, meninas, pelo papo. E Graça continua assim, você é muito simpática e verdadeira. Que Deus abençoe o caminho de vocês. Ai, amém, amém. Isso que é legal, assim, eu recebo muita gente falando, você é muito verdadeira, você é muito verdadeira, porque as pessoas que já estão acostumadas a me seguir, meus seguidores, assim que eu falo, eles sabem quando eu tô bem, quando eu não tô bem, é impressionante. Às vezes eu falo, faço stories, assim, não tô legal, eu recebo muito, você não tá legal hoje, não sei o quê, não sei o quê. Impressionante como eles me conhecem. Eu não consigo disfarçar. Então, a relação, como toda relação normal de uma separação, é complicado, né? Você tá entrando na vida de uma pessoa, ninguém te conhece, tipo, quem é essa mulher? E aí sempre tem um lado que fala mal, né? Você tem uma pessoa que fala mal de você o tempo todo, então você cria histórias na sua cabeça. Então, é muito complicado. Você é odiada sem a pessoa te conhecer por uma situação, né? Que foi levada a essa situação. É bem difícil, foi bem difícil no início. Você tem que ter muita sabedoria. Eu não sei de onde eu tirei essa sabedoria em relação a isso, porque a todo momento você tem que ter um respeito muito grande, porque são filhos. E eu sempre priorizei isso. São seus filhos. E eu sempre falei, eles estão em primeiro lugar. O Zezé já deixou de estar comigo em vários, no início, de vários momentos pra ficar com os filhos. E de separar isso. E eu falar, vai lá, faz. E aí tinha umas situações, às vezes, que ficava complicado pra ele. Eu não complicava mais. Eu falava assim, não. Vai resolver com seus filhos. Vai resolver com sua filha. Vai conversar. Então, porque eu sentia que pra ele era mais complicado ainda. Porque era uma situação que ele tinha que lidar, né? E é muito difícil. Porque você tem uma pessoa que você ama. Você tem três pessoas que você ama. E aí, como é que você faz? Então, eu sempre abri mão de vários momentos, de várias situações. Teve um Natal, por exemplo, que a gente tava junto, né? A gente tinha planejado passar o Ano Novo junto. Acho que ia ser nosso primeiro Ano Novo juntos, né? De namorados. E aí, eles planejaram passar todo mundo na fazenda. Inclusive, a ex ia estar junto também. E aí, ele falou assim, Mô, eu não sei o que que eu faço. Porque vai ser o Natal e o Ano Novo lá. E aí? Eu falei, vai passar com eles. Tudo bem que eu chorei. Chorei o Ano Novo inteiro. Porque ia ser nosso primeiro Ano Novo junto. Mas, aquele momento era importante. Ele tava com a ex, tava com os filhos. Tava aquela confusão ainda. Eu falei, vai. Eu sei que não ia acontecer assim. Vai, vai. Porque eu acho que aquele momento, o mais importante eram os filhos. E foi isso. Várias vezes. Vários momentos. Várias situações. Teve uma outra situação. Assim, só expondo coisas que ninguém sabe, né? Teve uma outra situação, assim, que já tinha passado muito tempo. Acho que quem segue aqui vai até lembrar. Ele recebeu uma medalha da polícia aqui em São Paulo. E aí, a gente foi. Eu fui com ele pra receber. E foi os três filhos, né? E aí, chegou lá. Mas, foi uma, assim... Isso criaram uma situação. Não, mas o Igor, não muito. Mas, as meninas. Porque elas ainda tinham uma coisa, assim, comigo, né? Elas criaram uma situação que eu me senti tão mal, tão mal. Eu peguei, larguei tudo. Fui embora. Peguei o motorista e falei assim, me leve embora pra casa. Senão, eu vou chorar aqui mesmo. Fui embora. Me tranquei no closet. Chorei, 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 chorei. Quando ele chegou, eu já tinha chorado tudo. Já tava bem. Falei com ele. Foi tudo bem, tudo legal. Seus filhos. Tirou foto. Ficou junto com eles. Ficou pronto. Isso, assim, foi uma das. Eu passei por muitas coisas. E eu nunca deixava isso transparecer pra ele. Sempre falava assim, os filhos são seus filhos. E foi acontecendo naturalmente. Aí, quando... O primeiro contato foi com o Igor. O Igor morou com a gente dois anos. Então, com ele, assim, foi muito mais tranquilo. Com as meninas, era muito mais difícil por causa de mãe, né? Aquela coisa, né? E eu sabia ali que ia ser mais complicado. Que ali era só o tempo. E aí, quando elas começaram... A Vanessa foi a primeira, né? A se abrir pra falar oi comigo. Começar a querer falar, me cumprimentar. Sabe? Aquele início, assim, de tipo... Oi, tudo bem? Tal. Pronto. Foi indo. Foi construindo. Tanto ela quanto a Camila foi assim. Ela veio primeiro, depois veio a Camila. Mas todas as duas foram assim. Bem devagar. Respeitando sempre o espaço delas. Respeitando a situação. Eu sempre respeitei muito tudo. E nunca impus nada. De nada. Nunca impus. Nunca coloquei os exércitos. Tipo, o que era tem que ser assim. Ou assim, ou assim. Ou eu não sei o quê. Nunca. Eu sempre fui assim. Deixa a vida me levar. E vou deixando as coisas acontecerem. E vou tentando sempre lidar com a situação da melhor forma. E com elas foram assim. Aí elas começaram a se abrir. A gente começou a conviver. Sair para jantar. Encontrar. Aí elas foram me conhecendo. Elas foram convivendo. Isso foi anos. Foi meses. Aí a Valência teve uma vez. Que ela. Muito tempo atrás. A gente tinha ido para um show. Que ela foi. E ela estava. Meio alteradinha assim. E aí ela pegou. Me abraçou. Falou assim. Eu não queria gostar de você. Mas eu gosto de você. Eu achei tão bonitinho. Porque a Valência é muito verdadeira. Ela te abraça de uma forma. Que ela é verdadeira. Quando ela gosta. Ela é muito intensa. E ela é muito igual ao Zezé. Eu falo que ela é o Zezé de saia. Porque eles são muito parecidos. Assim na personalidade. No jeito de tratar as pessoas. O respeito. Elas têm um respeito com as pessoas. E eles são intensos. Quando gostam, gostam. Eles não gostam de injustiça. Essas coisas. E aí eu achei tão legal isso. Foi marcante para você. Muito. Porque elas foram me conhecendo. Não tem o que você fazer. A convivência. O tempo. Vai fazendo as pessoas conhecerem as outras. Nada como o tempo. E é verdade. Nada como o tempo. Quem se dá a oportunidade de conhecer a outra. Ok. Tem gente que não se dá. Oportunidade. E aí vive aquela situação para sempre. Mas, graças a Deus, hoje. A gente tem uma convivência. Não dá para falar assim. É maravilhosa. A gente se respeita. Elas sabem tudo o que eu faço. Sabem como é a convivência. Como é a minha situação com o pai delas. O que eu penso. O meu trabalho. As separações das coisas. O respeito que eu tenho pela história. Por tudo que eles construíram. Eu costumo falar que o que Zezé construiu para trás. Eu tenho. É deles. Eu sei separar isso. E é isso. Nada como o tempo para as pessoas se conhecerem. E saber quem é quem. E hoje a gente tem um relacionamento muito legal. Que bom. Fico feliz. Que bom. Obrigado.